Peitoral Bandog Armor Primeiro peitoral desenvolvido pela Bandog Ele é feito tanto para a condução quanto para o trabalho operacional Possui as características tradicionais da Bandog Que são os colchões pé de conforto E na parte de cima ele trabalha com uma coluna de sustentação A distribuição para os ombros Uma alça de condução e contenção Velcros para colocar o pet Para colocar nome, nome da unidade, trabalho do cão E sistemas de alça para amarrar e ancorar outros elementos Como bolsas de transporte, acessórios e ferramentas Todo o peitoral é feito na sua parte de metal com aço inox Bastante leve e extremamente resistente Embaixo o pé de conforto Que distribui muito mais a força do trabalho do cachorro pelo corpo do cão Os dois pads a gente toma cuidado para que eles sejam feitos de um material Que proporcione uma troca de ar bem natural Fazendo com que não haja muito depósito de micro-organismos E acabe acumulando sujeira E ele atrás ele tem um sistema de regulagem com engate de três pontos Você aperta, regula o cão e fecha o sistema Na frente a regulagem para os ombros do cão Bota e está pronto para o trabalho Aplausos